Tu vai sentar, vai descer, tu vai quicar, depois descer Tu vai sentar, vai descer, tu vai quicar, depois descer Desce o meu sinal da mão Eu tô toda fora do teu preso Desce o meu sinal da mão Desce o meu sinal da mão Desce o meu sinal da mão